Elas são meninos Nós tamo a vim juntos Desde os tempos das vacas mais grandes Tamo a vim juntos Nosso amor não é de hoje Juntos chutamos a paz Tamo a vim mesmo de novo É uma longa história de amor História de amor Olha a filha do sogro Mais simpático da terra Nelgada bobo Tô te amar pra morrer contigo Meu amor Foram tempos Tudo que passamos Foram tempos Que ainda lembras Deve ter meu prato com o nato Amor ainda lembras Deve ter meu teto com o canto Olha a filha do sogro Mais simpático da terra Nelgada bobo Tô te amar pra morrer contigo Meu amor Foram tempos Foram tempos Tudo que passamos Foram tempos Cada dificuldade Foram tempos Para arrumar felicidade Foram tempos Todas as metas Foram alcançadas Me diz o que falta Vamos dançar Foram tempos Foram tempos Foram tempos Foram tempos Meu amor Meu amor Meu amor Foram tempos Meu amor Meu amor Foram tempos